A pergunta, Dantas, é o seguinte, você acha, politicamente, que esse primeiro semestre o governo consegue aprovar uma reforma da Previdência? Não se sabe qual ainda, se vai ser só a idade mínima, se vai ser a do Temer, se vai ser outra, ele consegue aprovar, você acha, uma coisa, pelo menos a idade mínima, uma coisa para manter a confiança elevada, vamos dizer assim? Bom, a questão é saber se vale a pena fatiar a reforma, e esse é um ponto importante de ser considerado, porque você pode fatiar, ter uma primeira votação, uma repercussão muito negativa, por exemplo, perante a sociedade, e o governo recuar com temor, você pode ter uma aprovação e os parlamentares dizerem, bom, já te entreguei, chega, não negocio mais, ou agora o que você vai me dar para aprovar os próximos capítulos, enfim, a gente precisa sempre pensar com a cabeça do parlamento, não adianta pensar com a nossa, a nossa engenharia de pensamento é muito diferente da engenharia de pensamento do parlamentar, vou citar um exemplo clássico, e queria que vocês se colocassem num lugar, fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Faz alguns anos atrás, a ex-presidente Dilma fez um pronunciamento em rede nacional para dar de presente para o brasileiro a diminuição, a redução da conta de luz. Por mais catastrófico que tenha sido isso depois, em termos de toda a lógica energética, de confiabilidade, etc., ela quis dar esse presente, só que ela deu esse presente sem ter aprovado a medida provisória. A medida provisória não tinha sido aprovada ainda. E ela foi para a televisão e se comprometeu com isso, quase que dizendo, ó, agora está na mão do Congresso, só que o Congresso é um agente abstrato para o cidadão. Coloque-se no lugar, sem ofensas, sem emborrecimentos, do Renan Calheiros, assistindo aquele pronunciamento, dizendo, pô, esse negócio eu acho que está na minha mesa. Olha a oportunidade que eu tenho, cara. Olha o tamanho da oportunidade que eu tenho para sentar na mesa com a presidente e dizer, ah, não foi você que apareceu na televisão ontem, acho que eu te vi ontem na televisão. A senhora precisa que aprove isso aí? Não adianta jogar cinzeiro, não adianta xingar, não adianta bater. Isso está na minha mão. E a verdade é essa. Então, assim, a primeira questão é, nas mãos de quem nós estaremos? O presidente Jair Bolsonaro assume dia 1º de janeiro. O Congresso toma posse dia 1º de fevereiro, mais ou menos, é o comecíssimo de fevereiro. O Senado foi varrido nas urnas. Dos 54 que terminam o mandato agora, 32 tentaram a reeleição, só 8 conseguiram. Dos 27 que permanecem, mais quatro anos, 17 tentaram alguma coisa, só 3 conseguiram. O Senado foi zoado. Aí você pensa, puxa vida, então esses caras estão espertos para uma nova agenda. Não, esses caras estão procurando emprego. E eles começam a provar bondade para serem absorvidos na indústria da bondade, país afora. Associações, etc, etc, etc. Esses caras vão aparecer por aí. Onde estará o Eunício Oliveira, por exemplo, no fim de fevereiro, no carnaval de 2019, por exemplo? Não sei, em algum bloco, em Fortaleza e tal, mas em algum lugar ele vai estar em termos de trabalho, de emprego. Seja nas suas próprias coisas, seja em alguma coisa. Ele vai ser presidente de alguma associação, ele vai presidir alguma coisa, etc, etc, etc. Essas trocas estão nitidamente precificadas ao longo das últimas semanas e das próximas também. Isso é muito complicado. em termos de previdência, em termos de qualquer agenda. Então, vamos lá. A partir do instante em que eu elejo a mesa diretora, eu começo um grande processo de negociação para ver quais partidos ocupam quais vagas em quais comissões. Porque não é simplesmente dizer que temos aqui uma proporcionalidade que tem que ser respeitada nas comissões, então você fica com X vagas na tal comissão, você com tal, e aí internamente você resolve. Não, tem as trocas intrapartidárias. Lembrem-se que, em nome da governabilidade e de vagas em comissões importantes, o PT entregou a presidência da Comissão de Direitos Humanos para o PSC, que ocupou a vaga com o Marco Feliciano e criou uma polêmica enorme em torno de uma série de pautas mais conservadoras em nome de um partido mais progressista, que sempre tinha ocupado espaço da presidência daquela comissão. Então, essas trocas acontecem muito. Eu não acho que são trocas que vão imobilizar por muito tempo, mas aí eu já vou estar entrando em março, porque o carnaval é na primeira semana de março. Então, vamos começar a conversar a respeito de grandes tramitações a partir de meados de março, de 10 de março, 12 de março. O ano só começa em março. Então, mas olha que interessante isso, né, Ulisses? Quer dizer, a gente está falando de algo que precisa ser aprovado, ou que a gente gostaria que fosse aprovado no primeiro semestre, mas a gente já está conversando em meados de março. E isso é muito complexo, cara, muito complexo. O governo Temer é um bom termômetro para mostrar como é difícil, porque teve gente, logo que ele assumiu, que falou assim, ah, ele assume em maio. A gente tira a Dilma em maio, em agosto, setembro, a Previdência está aprovada. Aí tinha eleição, aí tinha o próprio processo de impeachment. Não, então até dezembro. Não. Então até meados do ano que vem. Não. E não ia nunca. Com um detalhe, na questão tributária, por exemplo, o Raul, por exemplo, o Raul não foi reeleito pelo PSDB do Paraná. Tudo é arquivado. E aí o deputado, o senador vai lá e desarquiva aquilo que é dele. Quem vai desarquivar o do Raul? Eu não vou. Porque se for para desarquivar o do Raul, eu crio o meu próprio. Tem vaidade nessa história. Você consegue imaginar que o cara que nem conseguiu se reeleger a proposta do Raul? Imagina que eu vou dar palanque para a Raul e se reeleger lá na frente? Nunca. Afinal de contas, eu tenho um eleitorado para conquistar. Então, essas coisas podem ser pequenas, podem ser medíacas, mas elas funcionam dessa forma. Tem que pensar com cabeça de parlamentar quando olha para o parlamento. E aí duas coisas muito rápidas. Primeiro, eu queria só dar um número para vocês, para a gente ter uma dimensão do que é o desafio da reforma previdenciária. 25% dos deputados federais eleitos em 2014, que, portanto, boa parte está aí em exercício de mandato até o comecinho do ano que vem, 25% dos deputados federais eleitos em 2014 tiveram dois terços ou mais dos seus votos vindos de cidades com menos de 20 mil eleitores. A cabeça desse universo não é nem pior nem melhor que a nossa, mas a cabeça desse universo é completamente diferente do cruzamento da Faria Lima com a JK, no que diz respeito à pressa e à percepção da lógica econômica do país. Eles têm um outro perfil de percepção econômica muito ancorado no peso do Estado na vida dessas pessoas. Aí entra a questão da aposentadoria. Essa aposentadoria, por exemplo, que pinga nessas cidades, ela movimenta todo o mercado. O servidor público que pode se aposentar cedo, ele abre uma vaga para uma pessoa dentro dessa cidade. E se eu começar a postergar a idade de aposentadoria de servidor público, se eu começar a limitar acesso à aposentadoria, por exemplo, compulsória de uma série de categorias do nosso país, eu vou impactar a economia desses lugares. Aí você vai dizer, dane-se. Não, todo mundo tem direito de dizer o que quiser, mas eu estou dizendo, a gente já parte de 25% dos deputados que voltam para as suas bases e sabem o que representa a aposentadoria nesses lugares. Então é mais complicado. E a segunda coisa importante é, para aqueles 22% que responderam da reforma política, seria muito legal um dia a gente conversar sobre o que seja reforma política. Porque até hoje o país não enfrentou esse desafio da forma correta. Primeiro porque a reforma política no Brasil, que são sempre chamadas de mini-reformas políticas, mas parece um jardim de bonsai. Porque é de mini-mine que a gente vai vivendo. É tudo mini. Então é um negócio meio maluco. E o segundo ponto é, eu não conheço uma proposta de reforma política razoável nesse país que entenda o sistema político. A gente sempre defende a troca de uma peça. Ah, eu sou a favor do voto distrital majoritário. Tira a peça e bota outra peça. Eu posso garantir, provar, mostrar, desenhar, não funciona desse jeito.